Então vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos de volta à nossa resolução da prova do IME da primeira fase de Química do ano passado. Então nós na primeira aula resolvemos os exercícios do 31 até o 36. Vamos resolver do 37 ao 40 os exercícios que faltam aí, tá bom? Depois disso a gente vai fazer uma revisão rápida da parte de radioatividade, dos principais tópicos, só para vocês relembrarem aí um resumo teórico mesmo aqui do assunto, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos fazer o 37. O que diz o 37 aí? É um exercício de diagrama de fases, né? Que fala assim, ó. Considere o diagrama de fase simples para o benzeno em que PC é o ponto crítico e PT é o ponto triplo. Então ele tá dando aí, ó. Ponto triplo é na temperatura de 5,52 graus e pressão de 0,05 atm. Ponto crítico, temperatura de 2,89 graus Celsius e pressão de 48,3 atm. Tá dando aí o diagrama de fase. Ele fala, os pontos de fusão e de ebulição do benzeno a 1 atm são iguais a 5,53 graus Celsius e 80,1 graus Celsius respectivamente. Considere ainda o ponto P de temperatura de 5,5 graus Celsius e pressão de 55 atm como ponto de partida das transformações sequenciais discriminadas abaixo. Primeiro, inicialmente, elevação da temperatura até 300 graus Celsius em um processo isobárico. Segundo, redução da pressão até 38 atm em um processo isotérmico. Terceiro, redução da temperatura até 5,50 graus Celsius em um processo isobárico. Ou, quarto, finalmente, redução da pressão até 0,02 atm em um processo isotérmico. Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das mudanças de fase observadas ao longo do processo descrito. E tem A, fusão, condensação, ebulição e evaporação. E tem B, fusão, condensação, solidificação e sublimação. E tem C, vaporização, condensação, fusão e sublimação. E tem D, solidificação, ebulição, liquefação, condensação e sublimação. Ou, item E, fusão, ebulição, condensação, solidificação e evaporação. E aí, pessoal? Então, vamos ver aí por partes, né? Vamos colocar primeiro aqui o nosso diagrama de fases, ó. Vamos colocar aqui, o nosso diagrama, ele diz que é o seguinte, é pressão em ATM pela temperatura em graus Celsius, né? Colocar bem grande aqui para a gente visualizar melhor. Então, a curva é assim, ela parte daqui, né? Então, vem para cá, aí daqui você tem o ponto triplo, daí ela continua, vem aqui para cima, aí bem aqui a gente tem o ponto crítico, vou colocar aqui o ponto crítico, e aqui para cima a gente tem a interface sólido-líquido, né? Então, quais que são os pontos importantes aí para a gente? Ele diz que o ponto triplo é na temperatura de 5,52, que está bem aqui, ó, 5,52 graus Celsius e pressão de 0,05 ATM. Ele diz que esse aqui é o ponto triplo, né? Vou colocar aqui, PT, ponto triplo. Daí aqui, aqui vem o ponto crítico, que é a temperatura de 289 e a pressão é de 48,3. Então, para cá, 48,3 ATM. Aqui é o nosso ponto crítico, PC. E daí, ele fala que na pressão de 1 ATM, vou colocar aqui, ó, 1 ATM, está bem aqui. E as temperaturas de fusão e de ebulição são, ele fala 5,53, então aqui é 5,53, aqui ó, 5,53 graus Celsius e a de ebulição é 80,1. Bem aqui é 80,1 graus Celsius, tá? Beleza. Onde que ele começa aí? Então, vocês lembram o diagrama de face? A gente tem isso aqui, né? Aqui, estado sólido, estado líquido, estado vapor, né? Aí, dividindo as três regiões. E daqui para cá, no ponto crítico, passando do ponto crítico, a gente tem a fase de gás, né? Então, aqui passa a ser um gás, um fluido, aí, depois o ponto crítico, acima da temperatura crítica, né? Então, isso aqui é a nossa temperatura crítica de 289 graus Celsius, tá? Então, vamos lá. Por onde que ele começa? Ele diz que o nosso ponto P, ele está em uma temperatura de 5,5, ele está bem aqui, ó, 5,5 graus Celsius e a pressão é lá em cima, é de 55 atm, está bem aqui, ó. Pronto, vou colocar assim, ó, 5,5 graus Celsius e a pressão é de 55 atm, certo? Pronto, isso aqui é o nosso ponto P inicial, a pressão é de 55 atm, tá? Beleza, daí ele vai fazer o quê? Quais são as etapas? Aqui é o nosso ponto P. Primeiro ele vai elevar a temperatura até 300 graus Celsius em um processo isobárico. Então, isobárico, a pressão permanece a mesma, de 55, só que a temperatura é elevada, então ele faz isso aqui, ó. Então, até 300 graus, né, passa da temperatura crítica, que é 289, vem pra cá, certo? Então, aqui a gente já teve uma mudança de fase, que foi o quê, ó, passagem do estado sólido pro estado líquido. Então, a gente teve um fenômeno de fusão, né? A gente teve a fusão. Não teve vaporização, por quê? Porque tava acima da pressão crítica, né? Então, aqui você não tem a vaporização, tá? Então, beleza. Fusão. Daí, o que ele faz? Segunda etapa. Essa aqui é a etapa 1, né? É a etapa 2. Redução da pressão até 38 atm e o processo isoterno. Então, mantendo a temperatura, reduzindo até 38 atm. Colocar bem aqui, ó. Pronto. Isso aqui é a etapa 2. Certo? Então, a pressão aqui é de 38 atm, continua gás. Continua acima da temperatura crítica, continua gás, tá? Que é 38 atm. Daí, terceira etapa. Redução da temperatura até 5,5 graus Celsius é um processo isopário, com a mesma pressão, né? Então, você vem reduzindo a temperatura. Reduz, 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 até 5,5. Tá aqui, né? Então, ele vem aqui, ó. Pra cá. E pra cá. Perfeito? A gente teve duas mudanças aqui, ó. Esse aqui foi o processo 3. A gente teve duas mudanças aqui. Pra cá, teve passagem do vapor pro líquido, que foi condensação, né? Condensação. E pra cá, do líquido pro sólido, que foi uma solidificação. Solidificação. Perfeito? Foram duas mudanças de fase aí, tá? E o que mais? Quarta, finalmente, redução da pressão até 0,02 atm, um processo isotérico. Tô mantendo a temperatura lá de 5,5 graus. Redução até 0,02 atm. Aqui embaixo, ó. Você vai ter passagem direto do estado sólido pro estado do vapor, né? Aqui, 0,02 atm. Que é o processo de sublimação. Então, daqui pra cá, você tem a sublimação, tá? Vou colocar aqui, sublimação. Passou direto do estado sólido pro vapor. Então, qual que foi a sequência que a gente teve aí, né? Primeiro foi fusão. Primeiro fenômeno foi fusão. Depois, passou no 3, condensação. Depois, foi solidificação. E depois foi a sublimação. Qual que é o gabarito aí, pessoal? Pra exercício? Acho que é item B, né? Fusão, condensação, solidificação e sublimação é o item B, tá? É importante aí relembrar a interpretação de gráficos aí, de diagrama de fases, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tem pergunta? Diga. A Dona Érica, diga? Oi, Érica, tudo bem? Saudades, gato. Obrigado, Paola. A Raquel, ela resolveu mandar um olá pra ela e fez uma seguinte pergunta sobre o que exatamente seria a sublimação. Ah, tá. A Paola disse que a aula era boa, né, Paola? Obrigado, Paola. Obrigado pelo carinho. E a Raquel pediu pra eu dar um oi. Então, oi, Raquel. E a pergunta era o que seria exatamente o processo de sublimação, né? Então, Raquel, sublimação é um processo que você tem a passagem direto do estado sólido pro estado vapor. Então, quando que ela acontece aqui no nosso diagrama de fases, ó? Perceba que a gente tem três regiões. Sólido, líquido e vapor, né? Então, passagem do estado sólido pro vapor é só nessa região aqui, ó. Perfeito? Nessa interfacezinha aqui entre o sólido e o vapor, tá? Aqui vai ocorrer sublimação. No caso, a passagem do sólido pro vapor a gente chama de sublimação. E do vapor pro sólido a gente chama de resublimação, né? Que é o fenômeno inverso, tá bom? Então, mas é exatamente mudança diretamente do sólido pro vapor, do vapor pro sólido, ok? Dúvidas? Perguntas? Tem mais? Boa pergunta. O Felipe Gomes perguntou o que é o ponto crítico, né? Então, o ponto crítico, pessoal, que é esse pontozinho bem aqui, ó. Ele coloca bem aqui, né? Então, é um ponto em que, a partir do qual, a gente não tem a mudança de fase do estado líquido pro vapor. Então, quando você tem uma temperatura acima da temperatura crítica, isso aqui é um fluido, um gás, certo? Então, ele não consegue aqui ser comprimido a ponto de isso virar um líquido, tá? Então, é um ponto, ponto crítico é um ponto, a partir do qual, a uma temperatura acima, você não consegue a passagem do estado líquido pro vapor ou vapor pro líquido, tá bom? Então, essa temperatura aqui, a partir de onde isso acontece, é chamada de temperatura crítica, ok? Beleza, Felipe? Tudo certo? Mais alguma dúvida? Hum, entendi. O Thiago Souza perguntou sobre o ponto triplo, né? É, realmente, é algo meio assim, se a gente pensar do ponto de vista palpável, né? É meio difícil a gente imaginar como que você tem um ponto que coexiste em três fases. Mas, realmente, né, ponto triplo, que esse ponto aqui, ó, bem aqui no meio, ele é realmente um ponto onde coexiste em as três fases. Então, você tem tanto a fase sólida, quanto a fase líquida, quanto a fase vapor em equilíbrio. Realmente, da gente imaginar assim, que a gente não consegue perceber na pressão ambiente, né, um ATM, uma substância exatamente do ponto triplo, é meio difícil de imaginar mesmo. Mas, realmente, você tem aqui um ponto em que coexistem as três fases, tá? Chamado de ponto triplo, PT, que é um ponto onde coexistem as fases sólida, líquida e gasosa, né? Fase sólida, líquida e gasosa. Perfeito? Mas, realmente, é difícil da gente imaginar de uma forma palpável, né, esse ponto, mas ele existe, né? Você consegue identificar isso através de experimentos, né? Um ponto em que você tem o equilíbrio das três fases, ok? Beleza, Tiago, tudo bem? Tudo certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Então, é isso. Fizemos aí o 37. Vamos em frente, tá? Segue o jogo. 38. Vamos lá. Se aparecer mais alguma dúvida, pode falar, tá bom, Gabriel? 38 é a questãozinha de orgânica, né, de identificar aí carbonos quirais, hibridização. Então, fala o seguinte, dada a estrutura química da satratoxina H, abaixo, podemos verificar que essa molécula possui... Então, tá dando a estrutura aí, né? Daí fala, aí tem A, dois centros quirais e 12 carbonos sp2. E tem B, sete centros quirais e 10 átomos sp2. É átomos, né? Não é carbono, é átomo, né? E tem C, sete centros quirais e 12 carbonos sp2. E tem D, oitocentros quirais e 10 carbonos sp2. E tem E, nove centros quirais e 12 carbonos sp2. Doze átomos, eu tô falando carbono direto. Pô, é átomo, tá? Não é carbono. São átomos sp2. Atenção pra isso aí, tá? São átomos sp2. E aí, pessoal? Vamos colocar a nossa estrutura aqui, ó. Vamos desenhar a nossa estruturazinha aí. É um pouco feinha, mas vamos desenhar aqui. K. Aqui, né? Dupla. Pra cá. É um pouco difícil de desenhar, né? A estrutura, mas vamos fazer um esforço aqui, né? Oxigênio. Aqui. Aí, liga aqui pra cá, né? Puxar um pouco mais a ligação. Baixo. Oxigênio. Dupla O. Vem pra cá, pra cá. Tem um oxigênio aqui por trás, né? Aqui. Aqui embaixo, OH. Aí, aqui tem CH. OH, CH3. Vou até destacar aqui, ó. Aí, fica aqui pra cima. Dupla. Cima, dupla. Aí, vem pra cá. Dupla O. Opa. Dupla O. Vem pra cima, oxigênio. Ixi. Aí, tem que puxar daqui, né? Pra cá. Pra cá. E o oxigênio vai se ligar. Vou puxar um pouquinho de oxigênio pra cá. Vem aqui. Aí, liga pra cá, na verdade. E vem uma ligação pra frente aqui, né? Pronto. Essa é a nossa estrutura. Aqui tá faltando uma ligação, né? Aqui pra cima. E aqui. Aqui é por cima, né? A nossa é outra aqui que tá por baixo. Aqui é por cima. Deixa eu ver se tá certa aqui a estrutura, pessoal. Confira aqui. Peraí. Eu acredito que esteja certo aí, viu? Nossa estruturazinha. Talvez seja um pouco deformado aí, mas acredito que seja isso, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que ele quer no exercício? Ele quer identificar carbono quiral. Então, carbonos quirais. Vamos lá. Colocar aqui. Carbonos quirais. E átomos sp2, né? Átomos de hibridização sp2. Sp2. É isso que ele quer aí no exercício, tá bom? Primeiro, carbonos quirais. Como que a gente identifica? A gente vai ver carbono aí, que tem quatro ligações simples. E os quatro ligantes são diferentes, tá? Então, às vezes é um pouco difícil a gente ver isso em ciclo, beleza? Mas a gente vai conseguir visualizar aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro, veja o seguinte, ó. Esse carbono aqui não é quiral. Por quê? Ele tem dois hidrogênios, né? Ele tem duas ligações e tem dois hidrogênios ligados. Esse aqui também não é quiral. Tem dois hidrogênios. Esse aqui é quiral, né? Tem quatro grupos diferentes ligados. Então, aqui a gente tem um carbono quiral. Perfeito? O que mais? Esse daqui também é quiral. Ele tem um hidrogênio aqui, ó. Tem quatro grupos diferentes ligados nele, né? Então, também é um carbono quiral. Perfeito? Esse aqui tem dupla ligação, não é quiral. Esse aqui também. Esse aqui tem três hidrogênios, não é quiral. Ele sobe aqui, ó. Oxigênio. Esse carbono aqui de trás, ele é quiral. Ele tem um hidrogênio ligado e tem três grupos pra cá, né? Então, ele é quiral. Esse aqui de cima, ó. Perfeito? O que mais? Esse daqui também é quiral. Tem quatro grupos ligados. Ele é quiral. Tá? Esse daqui de cima tem dois hidrogênios, não é quiral. Esse daqui é quiral. Tem quatro grupos diferentes ligados. Quiral também. Tá? Esse daqui também é quiral. Perceba, ó. Você tem hidrogênio, oxigênio, esse carbono e esse carbono. Pra cá, diferentes é quiral. Tá? Esse daqui tem dois hidrogênios, não é quiral. Agora eu vou descer, né? Vou por aqui. Aqui tem dupla ligação, não é quiral. Tem dupla, 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 não é quiral. Esse aqui tem quatro grupos diferentes, né? Carbono, pra cá, pra cá e pra cá. Ele é quiral. Ok? Esse daqui também tem quatro grupos diferentes, ó. Hidroxila, CH3, hidrogênio e esse carbono pra cá. Também carbono e quiral. Tá? Esse daqui também é quiral, ó. Tem hidrogênio, OH, carbono com oxigênio e carbono. Também é quiral. Quatro grupos diferentes ligados. Esse aqui tem dupla ligação, não é quiral. Esse aqui tem dois hidrogênios ligados, não é quiral. Esse aqui também tem dois hidrogênios, não é quiral. Aqui tem dupla, dupla, não é quiral. Dupla, não é quiral. Aqui, dois hidrogênios também não é quiral. Acredito que a gente tenha pegado todos aí, né? Será que a gente pegou todos? Vamos ver, né? Esse são nove, né? Pelo que a gente contou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carbonos quirais, né? Então, carbonos quirais são nove. Nove carbonos quirais. Perfeito? E átomos sp2? Cuidado aqui, ó. Eu tava... Quando eu fiz essa questão a primeira vez, eu tava vendo, tipo, carbonos sp2, não átomos sp2. Então, você tem que ter cuidado, né? Átomo sp2 é qualquer átomo que tenha três nuvens ligadas, né? Então, se você tiver um átomo lá com dupla ligação, dupla e duas simples, ou dupla e dois pares de elétrons, isso é um átomo de carbono sp2, tá? Então, por exemplo, quando você tem C dupla O, por exemplo, bem aqui, ó, C dupla O, tanto o carbono quanto o oxigênio são átomos de hibridização sp2, né? O oxigênio vai ter dois pares de elétrons aqui e uma ligação. Carbono vai ter três grupos ligados, tá? Então, atentem pra isso aí. Então, vamos lá. Quais são os átomos sp2 que a gente tem? Aqui a gente tem uma dupla, né? Na dupla, os dois átomos são sp2, tá? O que mais? Aqui tem dupla entre carbonos também, os dois átomos são sp2. O que mais? Aqui a gente tem uma dupla entre carbonos, os dois átomos são sp2. Aqui também, uma dupla entre carbonos, os dois átomos são sp2. E aqui, C dupla O, também os dois átomos tem hibridização sp2, tá? Então, pra ter hibridização sp2, ó, tem que ter três grupos. Pode ser, por exemplo, você ter duas ligações simples e uma dupla, ou você ter uma ligação dupla e dois pares de elétrons, como é o caso do oxigênio, né? Enfim, você tem que ter três dúvidas ligadas, ok? Então, quantos átomos sp2 a gente tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui também, né, ó, tem uma dupla. Então, sp2 aqui, sp2 aqui. Onze, doze, né? Tem mais alguma dupla? Não tem, né? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Perfeito. Então, são doze átomos de carbono sp2. Doze átomos sp2. Bateu aí, pessoal? É, o item E, né? Nove centros quirais e doze carbonos sp2, que dá o item E. Perfeito? Então, exercício chatinho, né? Você ficar observando aí os carbonos quirais, os átomos sp2, eles você esquece de contar e acaba perdendo a questão, né? Mas tem que ter paciência, tem que ter calma nesse tipo de exercício, ok? Beleza? Dúvidas, perguntas? Tudo bem? Tudo certo? Perfeito. Então, fizemos o 38. Falta o 39 e o 40, né? Vamos comentar o 39. Muito bem, pessoal. O exercício 39 aí é um exercício estudando um pouco de termodinâmica química, né? Termoquímica, o que é que é energia livre de Gibbs, enfim, tá? Então, eu falo o seguinte, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, uma reação química, a temperatura e pressão constantes será espontânea se a variação da energia livre de Gibbs for menor que zero. Segunda, em um sistema reacional, onde a única forma de trabalho observável é o trabalho de expansão, Então, a variação da entalpia, ΔH, é igual à quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação à pressão constante. Terceira, para uma substância simples que admite mais de uma forma alotrópica, não há variação de entalpia na conversão de uma forma em outra. Ele quer saber quais que são as afirmativas corretas, tá, pessoal? E aí? Primeira afirmativa. O que é energia livre de Gibbs, pessoal? Energia livre de Gibbs, ela mede exatamente a espontaneidade da reação. Então, é o nosso ΔG, né? Então, ΔG, que é a energia livre de Gibbs, isso vale o quê? É ΔH menos TΔS, certo? Então, essa é a definição para a energia livre de Gibbs. Ok? A energia livre de Gibbs é dada por isso aí. E ela é uma medida da espontaneidade da reação. Então, se o meu ΔG for negativo, a minha reação é espontânea. Ela é espontânea. Ou seja, ela ocorre, né? Escorre espontaneamente. O meu processo é espontâneo. Por outro lado, se o meu ΔG for positivo, então cuidado aqui com o sinal, tá? O meu processo é não espontâneo. Então, a reação não é espontânea. Ok? E se o meu ΔG for zero, então a gente tem o sistema em equilíbrio, né? Então, ela está em equilíbrio, né? Se o meu ΔG for igual a zero, o meu sistema está em equilíbrio. Perfeito? Então, cuidado com isso aqui, né? Negativo significa o processo é espontâneo. Beleza? Verdadeiro, né? Se o ΔG for menor que zero, a reação é espontânea, verdadeiro, tá? Segunda afirmativa. Fala o quê? Em um sistema reacional onde a única forma de trabalho observável é o trabalho de expansão, a variação de entalpia ΔH é igual à quantidade de calor liberada ou absorvida pela reação à pressão constante. Tá verdadeiro, tá, pessoal? Então, quando você tem um processo que o trabalho é expansivo, ou seja, você tem apenas a expansão aí, a gente sabe que o calor trocado à pressão constante, isso é igual ao nosso ΔH, a variação de entalpia da reação, ok? Por outro lado, né? O calor trocado à volume constante é o nosso ΔU, ok? Só para completar aí, calor trocado à volume constante é o ΔU. Mas está correto, calor trocado à pressão constante é a variação de entalpia, verdadeiro. E a terceira fala o quê? Diz que para uma substância simples que admite mais uma forma alotrópica, não há variação de entalpia na conversão de uma forma para a outra. Está falso, tá, pessoal? Há variação de entalpia sim. Então, por exemplo, se você tem carbono grafite se convertendo em carbono diamante, isso aqui é um processo que ocorre com variação de entalpia, né? Então, ΔH aqui é positivo, já que a energia do diamante é maior do que a do grafite. Mas é um processo que ocorre com variação de entalpia, transformação de halótipos, está falso, tá? Porque você tem rearranjo das ligações, né? Então, se você está mudando as ligações químicas, você vai ter alteração da energia aí, né? Então, está falso. Qual que é o gabarito para o exercício? 1 e 2 apenas corretas, que dá o item D, né? Então, o item D é o gabarito. Tudo bem, pessoal, esse exercício 39? Então, também um exercício importante relembrar essa parte de termodinâmica química, bem importante para a primeira fase do INE, tá? Tudo bem? Apareceu alguma dúvida aí? Tudo certo? Beleza, então fizemos o 39. Para a gente encerrar aí as questões da prova, vamos fazer o exercício 40. Então, o exercício 40... Então, o último exercício aí, que é o 40, né? Da primeira fase do INE, do ano passado, fala assim, ó. Considere as duas moléculas abaixo. Então, ele está dando aí as duas moléculas. Então, o primeiro é o... Você tem o 1-nitro-2-metil-benzeno e o segundo é 1-amino-3-metil-benzeno, né? Ele fala, ambas sofrerão nitração nos anéis aromáticos via substituição eletrofílica. Então, vocês lembram lá as reações... Uma das substituições eletrofílicas que a gente tem é a nitração. Dentre as opções a seguir, a única que indica posições passíveis de substituição nas moléculas 1 e 2, respectivamente, é... E tem A, 4 e 4, e tem B, 6 e 6, e tem C, 5 e 2, e tem D, 3 e 5, e tem E, 4 e 6. E aí, pessoal? Esse exercício... Vamos lá! Então, quem que são os reagentes aqui? Então, você tem esse cara... Aqui é NO2 e aqui é CH3, né? E qual que é o outro? É o NH2 e para cá é o CH3, certo? Ele já enumera aí, né? Quem que é a numeração correta. Então, ele enumera aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito! Então, ele quer saber a reação de substituição eletrofílica nitração, né? Então, o que vai importar esses caras aí? Ele vai interferir na dirigência da minha reação. Então, eu tenho que verificar se eles são grupos ortoparadirigentes ou grupos metadirigentes. Então, no nosso caso aqui, o grupo NO2 é um grupo metadirigente, né? Ele é um grupo desativante. Então, lembra, né? NO2, você tem nitrogênio, dupla O com oxigênio. Se você tiver uma insaturação aqui no grupo, no grupo vizinho aqui, né? Você tem um grupo metadirigente. Então, o NO2 aqui, ele é metadirigente. Vou colocar aqui em rosa. Metadirigente. Então, se ele é metadirigente, ele vai dirigir para as posições meta, ou seja, para os carbons 3 e 5, né? Posições meta em relação ao NO2. Enquanto o grupo metil é um grupo ortoparadirigente. Grupo saturado, grupo ortoparadirigente. Ou seja, ele vai dirigir a reação para que carbonos? Ortopo, que é 3 e 1, mas 1 já está substituindo, então 3. E para em relação ao 2, que é o 5, né? Está oposto. Ou seja, nossos grupos aí vão dirigir para os carbonos 3 e 5. Então, no primeiro caso, a reação vai ocorrer nos carbonos 3 ou 5. Ok? Beleza. E no da direita? Aí a gente vai ter, ó, no carbono 1 tem o grupo amino, né? Grupo amino, pessoal, é saturado. Não tem ligação dupla, então ele é ortoparadirigente. Ortoparadirigente. Perfeito? Enquanto o grupo metil, ele é saturado. Também é ortoparadirigente. Se o grupo for saturado, ele é ortoparadirigente. Ok? Então, o amino é ortoparadirigente. Então, vai dirigir para que posições a reação? 6, 2 e 4, né? Ortoparadirigente. E o CH3 também, né? Posições orto em relação a 2 e 4. E posição para 6, né? Pronto. Então, quais são as possibilidades de posição e substituição? 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Então, qual é a única opção que dá opções corretas aí? Então, o primeiro pode ser 3 ou 5. Então, fica os itens C e D, né? E o segundo, 2, 4 ou 6, tem que ser o 2. Então, é o item C, né? 5 e 2. Então, para o primeiro aqui é o 5. E para o segundo aqui é o 2. Então, 5 e 2. Gabarito. Aí, para o exercício 40, a alternativa é ser de casa. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Quanto exercício 40? Tem dúvida? Sim. Opa, nós. Estúdio, Zé Braga. Estúdio, eu estou de olho. Diga. O Tiago Souza e o João Gabriel, eles perguntaram a mesma coisa. Como eu sei se o grupo é orto-paradirigente ou metadirigente? Boa pergunta, né? Então, é a pergunta do Tiago Souza e do... João Gabriel. Então, como que eu sei que o grupo é orto-paradirigente ou metadirigente? Vou até fazer um resuminho aqui, ó. Apresentar para vocês os principais grupos que são orto-paradirigente. Vou colocar aqui, vai. Tem um espacinho aqui, ó. Como que eu sei, né? Se o grupo é orto-paradirigente ou ele é metadirigente? Então, o pessoal fala também em ativante ou desativante, né? Então, você tem os grupos que são ativantes. Que a gente chama de grupos orto-paradirigentes, tá? Orto-paradirigentes. Isso, claro. Para a substituição eletrofílica, tá, pessoal? Isso aqui tudo vale para a substituição eletrofílica em benzeno. Então, substituição eletrofílica em benzeno. Ok? Vou até tirar esses cinco aqui do meio. Substuição eletrofílica em benzeno. A gente tem grupos que são ativantes ou orto-paradirigentes. A gente chama de ativante porque eles ativam a reação das posições orto-paradirigentes. Ou o que a gente chama também de metadirigentes, né? Ou metadirigentes. Ok? Então, como que a gente sabe, né? Então, tem uma listinha. O jeito mais simples que eu vejo é o seguinte, ó. Se o grupo for saturado, ou seja, não tiver ligação dupla ou tripla, em geral ele está aqui. Ele é orto-paradirigente. Então, por exemplo, grupo metil, CH3. Grupo etil, CH2, CH3. Também vale hidroxila, OH, amino, NH2, enfim, halogênios, cloro, bromo, perfeito? Então, dentre outros aí. Vocês veem que os grupos ativantes, em geral, eles são saturados, né? São grupos que não têm saturação, né? Já os desativantes, os principais, eles têm insaturações alternadas aí com o carbono. Então, por exemplo, exemplos que a gente tem. Grupo aldeído é um grupo desativante, ou metadirigente. Grupo cetona, C dupla O, que é um grupo orgânico, também é metadirigente. Ácido carboxílico, também é metadirigente. NO2, grupo nitro, também é metadirigente. Ácido sulfônico, também é metadirigente. Enfim, né? Cianeto, também é metadirigente. Então, percebam que a gente tem um padrão. Então, em geral, os grupos ativantes, eles são saturados. Os grupos ortoparegigentes, eles são saturados. E os desativantes são insaturados. Então, você tem C dupla O, ou N dupla O, ou C tripla N, ou S dupla O, tá bom? Então, é um padrão que dá pra você, mais ou menos, perceber isso aí, tá? Beleza? Dúvidas, perguntas a mais? Tudo certo? Beleza, pessoal. A gente tem aí mais dez minutinhos. Vai ficar um pouquinho corrido, mas vamos fazer aqui... Só relembrar alguns tópicos principais da parte de radioatividade, tá? Vou até puxar aqui, ó. É rápido, só pra gente fazer um comentário... ...da parte de radioatividade. E algumas coisas que eu acho interessante vocês saberem aí, tá? Então, fechamos aí a provinha. Então, radioatividade. Só puxar aqui, ó. Alguns tópicos aqui, rapidinho, pra gente relembrar, né? Primeiro, o que é partícula alfa, partícula beta e radiação gama? O que é partícula alfa? Então, partícula alfa... Esse aqui é um núcleo de átomo de hélio, né? Então, esse aqui é alfa, 4, 2, ou hélio, 4, 2, 2 mais. Perfeito? Então, o núcleo de átomo de hélio... Normalmente, o decaimento alfa, ele ocorre quando você tem um núcleo muito pesado, tá? Esse aqui ocorre em núcleos muito pesados... Que se quebra em núcleos mais leves e libera partícula alfa, tá? Segundo tipo de partícula que a gente tem é a partícula beta. Então, o que é partícula beta? Partícula beta é um elétron emitido em alta velocidade a partir do núcleo. Então, você vai ter aqui elétron, 0, menos 1, ou partícula beta, 0, menos 1. Perfeito? E a gente tem a radiação gama. Então, a radiação gama é uma radiação eletromagnética, então é o gama, 0, 0, tá? Partícula alfa é emitida por núcleos pesados, em geral. Partícula beta é emitida quando você tem excesso de nêutrons em relação a prótons. Ou seja, você tem muito nêutron, duas vezes o número de nêutrons em relação a prótons. Então, você tem a emissão de partículas beta. E radiação gama, normalmente, acompanha uma emissão alfa ou emissão beta. Até colocar aqui, acompanha uma emissão alfa ou beta, né? Emissão alfa ou beta. Perfeito? Então, é importante vocês relembrarem isso aí. Quando que a gente tem os principais casos e os tipos de partículas. Então, alfa, beta e gama, né? Ponto importante, né? O pessoal costuma muito comparar, né? Velocidade, radiação, efeitos fisiológicos. Então, os efeitos, em geral, que a gente tem aqui, em geral, né? Velocidade, radiação, efeitos de penetração, enfim. A partícula alfa tem efeitos menores do que a beta, que tem efeitos menores do que a radiação gama, tá? Então, velocidade da partícula alfa menor que a da beta, que é menor que a da gama. Efeitos fisiológicos da partícula alfa menor do que a da beta, que é menor do que a da gama. Então, os efeitos, em geral, é nessa ordem. E o outro ponto importante, antes de a gente terminar, é lembrar rapidinho aqui da cinética, tá? Então, cinética das emissões radioativas. Das emissões radioativas. Que é uma cinética de quê? De primeira ordem, né? A gente tem uma cinética de primeira ordem. Ou seja, a gente sabe que o quê? Cinética de primeira ordem. Vocês lembram, né? Que é o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da quantidade de átomos decaia, né? Então, quando você tem aqui um gráfico. Quantidade pelo tempo. Você sabe, né? O decaimento é assim, exponencial. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que caia pela metade, né? Se você quer M, para cair até 0,5M, é necessário um tempo de meia-vida. Para cair até a metade da metade, que é 0,25, necessário outro tempo de meia-vida. E assim vai, né? E daí você tem as equaçõesinhas, que é massa final igual a massa inicial sobre 2 elevado ao número de meias-vidas, né? Número de meias-vidas que se passaram. E também a gente tem a da cinética, né? Que é o ln da massa final sobre a massa inicial. Isso aqui é igual a menos Kt. Que é exatamente lá a da cinética de uma reação de primeira ordem, né? Tua lei de velocidade de primeira ordem. Tá bom? E daí o tempo total. A gente sabe que o tempo total vale número de meias-vidas vezes o tempo de meia-vida. Ok? Então, só relembrando aí alguns tópicos importantes. Ok? Outro ponto importante para a gente relembrar. O que é fissão e o que é fusão nuclear? Vou puxar aqui rapidinho. A diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear, né? Então, o que é fissão, pessoal? Fissão é quebra. Ou seja, você tem a quebra de núcleos maiores em núcleos menores. Ok? Enquanto a fusão é junção de núcleos menores em núcleos maiores. Exemplos de fissão que a gente tem. A bomba atômica. Então, eu peguei aqui, ó. Qual que é a equaçãozinha da bomba atômica? Então, você pode ter urânio. É urânio 2, 3, 5. 2, 3, 5, 9, 2. Mais um nêutron aqui. Isso aqui está produzindo o quê? Criptônio 90, bário 144. Vou colocar aqui. Criptônio 90. Bário 144. E próton, né? Em dois nêutrons. Pronto. Isso aqui é um exemplo de fissão nuclear. A bomba atômica. Essa equaçãozinha aqui é a equação da bomba atômica. Tá? E a gente pode ter também a fusão nuclear. O que é fusão? Fusão é junção. Exemplo. Bomba de hidrogênio. Então, você tem a união do hidrogênio 2, que é o deutério, com o hidrogênio 3, que é o trítio. Isso aqui vai formar o hélio e libera neutro. É o caso da bomba de hidrogênio. Perfeito? Fusão nuclear libera muito mais energia do que a fissão. Às vezes até mil vezes mais energia. Então, você que libera uma energia é na fissão. Na fusão libera mil vezes, ou muito mais energia do que a fissão. Ok? Então, só relembrando alguns tópicos importantes, seja de radioatividade. Então, relembrando, né? Vamos destacar aqui de novo. Três principais partículas. Partícula alfa, que é formada a partir de decaimento de núcleos pesados. Certo? Então, você tem alfa 2, que é núcleo de átomo de L. Dois prótons, dois nêutrons. Beta, formada a partir, quando você tem uma partícula com excesso de nêutrons, que é partícula de 0 menos 1. Radiação gama, radiação eletromagnética, que acompanha a emissão alfa e beta. Efeitos? Quando eu falo efeitos aqui, é o quê? Pode ser velocidade, penetração, né? Efeitos de penetração. Então, efeitos fisiológicos também, né? Fisiológicos. Mesmo jeito, né? Alfa menor que beta e menor que gama. E a cinética, que tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade de átomos caia pela metade, né? E as equações, massa final igual a massa inicial sobre 2 elevado ao número de meias-vidas. Ou, da cinética aqui de primeira ordem, Ln, da massa final sobre a massa inicial, é menos Kt. E tem os fenômenos de fisição e fusão, né? Então, fisição é a quebra de núcleos maiores em núcleos menores. Fisição é a junção de núcleos menores em maiores. Exemplo de fisição, bomba atômica. Exemplo de fisição, bomba de hidrogênio. A fisição libera muito mais energia do que a fisição, perfeito? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, curiosidade? Então, é isso. A gente fica por aqui. Continue estudando bastante. Próxima semana, a gente continua aí com as nossas resoluções, né? O Guizoli vai dar aula de física no IME, próxima semana. Então, eu continuo estudando bastante aí. Ok, pessoal? Um abraço. Até a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.